É uma etapa de vacinação muito importante, vem aí, que é contra a gripe sarampo, já anunciada no plano municipal, mas é desencadeada exatamente pelo governo do estado de São Paulo, pela Secretaria de Saúde. E vai acontecer até o dia 3 de junho. E este é o assunto que eu vou tratar agora ao vivo com a doutora Helena Sato, médica da divisão de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. Doutora Helena, bom dia. Bom dia, Daércio e Adalberto. A senhora está bem? Tudo bom? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. A gente é que agradece a sua gentileza e a sua simpatia. Logo que vi sua imagem apenas sem o áudio, pensei, deve ser uma pessoa muito simpática e isso se confirmou na sua fala aí também, né? Muito obrigado, viu? Então, essas vacinações vão acontecer em cada paciente, desde que ele precise das duas, simultaneamente ou são etapas e faixas etárias diferentes entre, no caso aqui, a vacina da gripe e o sarampo, doutora? Então, vamos lá. O foco, o grande foco é a campanha, a nossa 24ª campanha nacional de vacinação contra o vírus e influência. Então, lembrando a todos os nossos ouvintes, não é? Que a grande campanha de vacinação contra o vírus e influência, lembrando, essa vacina é voltada para quem? Para quem precisa mais, né? Essa campanha nacional. Pois esses grupos prioritários, uma vez se infectando pelo vírus e influência, já é sabido. Terão o maior risco, poderão ter o maior risco de evoluírem com complicações, como pneumonia e internação hospitalar. Neste momento, né? Então, nós estamos vacinando para o vírus e influência, certo? Todas as pessoas com 60 anos ou mais, que já é o grupo conhecido desde o início da nossa primeira campanha de vacinação contra o vírus e influência, há 24 anos atrás. Então, reforçando para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador. Então, neste momento, a campanha de vírus e influência está voltada para quem? Para todas as pessoas com 60 anos ou mais. E também, e a partir do dia, e também os trabalhadores da saúde, me desculpe. Tá bom? Então, este é o foco da vacinação contra o vírus e influência. E a vacinação do sarampo, neste momento, ela está voltada para os profissionais da saúde, para aquelas pessoas profissionais de saúde, né? Que são aqueles que estão ali na linha de frente. Que não estiverem com o esquema de vacinação em ordem. Olha, então vamos lembrar que, apesar da expressão ser usada aqui, gripe, muitos confundem com qualquer esfriadinho. E vamos lembrar que a influência também tem letalidade, não é isso, doutora? Ela pode chegar a um estado de óbito grave, portanto. Exatamente. Então, quero aproveitar, quando você usa a palavra, né? O termo resfriadinho, né? As pessoas infectadas pelo vírus e influência, e principalmente esses grupos de risco, né? Que a gente tem reafirmado. Neste momento, que é esse grupo prioritário nessa campanha, que são as pessoas, nessa etapa, que são as pessoas com 60 anos ou mais, usando como exemplo, não é? Esse grupo de pessoas, uma vez se infectando pelo vírus e influência, a evolução não é um resfriadinho. Primeiro, quem causa o resfriado é um outro vírus, o rinovírus, que aí sim é o resfriadinho. Mas a infecção causada pelo vírus e influência nesses grupos de risco, infelizmente, este grupo poderá sim evoluir com complicações, como pneumonia e internação hospitalar. Então, daí a importância da realização dessa campanha, daí a importância da vacinação deste grupo, e mais uma vez, reforçando, já é uma campanha que a gente já realiza há 24 anos. Então, minha gente, prestem bastante atenção nesse detalhe. O sarampo, propriamente, ele também é dedicado a essa faixa etária? Qual é o público-alvo, particularmente, na vacinação do sarampo, doutora? Do sarampo, neste momento, nós estamos focando profissionais de saúde, tá bom? Profissionais de saúde. Neste grupo que nós estamos chamando, neste momento, com pessoas com 60 anos ou mais, nós não estamos chamando para sarampo. Nesse grupo com 60 anos ou mais, nós estamos focando em quem? Vacinação contra o vírus e influência, certo? Pois, uma vez se infectando contra o vírus e influência, este grupo, chamado de prioritário, poderão sim evoluir com complicações, como pneumonia e internação hospitalar. Sarampo, respondendo a sua pergunta, para que estamos voltando a essa vacinação contra o sarampo, neste momento, profissionais da saúde? Ok, muito bem. Todos os municípios estão contemplados, já estão supridos da necessidade das vacinas? São 600 e tantos municípios? 645 municípios, né? Sim, todos os municípios estão abastecidos com essa vacina, não é? E já está disponível em todas as salas de vacina. As unidades, de um modo geral, funcionam das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Então, mais uma vez reafirmando, nessa primeira etapa, certo? Quem está contemplado para a vacinação? Tanta informação, né? Então, vamos focar. Então, nessa primeira etapa dessa grande campanha de vacinação contra o vírus e influência, quem está contemplado? Pessoas com 60 anos ou mais. E também os profissionais da área da saúde. Então, é muito importante deixarmos claro. E contra o sarampo, neste momento, a vacinação para os profissionais de saúde. Perfeito. Alguma pergunta aí, Adalberto? Sim, doutora. Acompanhando a gente, a nossa ouvinte, a Marineide, ela pergunta o seguinte. Vacina de sarampo agora para os profissionais da saúde. Para as crianças de 5 ou menos de 5 anos de idade, segue a cardineta? Sim, a vacina do sarampo faz parte do calendário vacinal, né? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Essa ação, e essa pergunta é muito importante, né? Porque o nosso ouvinte, escutando, e a gente falando do sarampo, voltando agora principalmente para os profissionais da saúde, então a senhora tem razão. Às vezes pode ficar a impressão de que a vacina do sarampo vai estar voltada apenas para o profissional da saúde. Não, a vacina do sarampo faz parte, sim, do calendário básico e continua, sim, sendo aplicado nas crianças, nos adolescentes, que é o nosso calendário de rotina. Agora nós estamos aproveitando essa campanha para atualizar o esquema de vacinação do sarampo para os profissionais da saúde. Mais alguém? O José Carlos, ele pergunta, doutora, aproveitando a entrevista, é verdade que a pessoa que tem mais de 60 anos teve Covid recentemente, só pode tomar essa vacina depois de 4 meses? Não, não, não. Isso também teve, né? Tivemos sim esta situação, mas isso hoje não se coloca mais, tá bom? Então, se a pessoa, mesmo que a pessoa já tenha tido Covid, nós não temos mais esse intervalo de vacina de Covid e doença, tá bom? Ela poderá, sim, ser vacinada. Doutora, eu vejo essas vacinações, eu acompanho há tanto tempo e há muito mais tempo que isso, que doenças assim existiam, por exemplo, sarampo, dengue e tudo mais, né? E às vezes eu fico pensando aqui, será que o comportamento das pessoas, no sentido não preventivo, ou então será que os causadores dessas doenças, no caso da dengue aqui, o mosquito e tudo mais, eles são de fato incontornáveis para que a gente conviva com doenças seculares praticamente, e apesar de tanta evolução, a gente não conseguiu contê-las? O que que não deu certo nessa história? A medicina não evoluiu, o comportamento das pessoas é que não foi condizente com uma precaução maior, o que que aconteceu para convivermos com doenças assim por tão longo tempo, doutora? Então, vamos lá. A ciência, né? A ciência evoluiu muito, não é? Então, quero dar aqui exemplos. Paralisia infantil, lembra? No passado, a gente tinha casos de poliomielite entre as crianças, não é? Quantos anos realizamos campanhas nacionais de vacinação duas vezes por ano a vacinação contra polio? Então, essa doença nós já não temos no Brasil há muitos anos, não é? Nós temos, neste momento, a circulação do vírus do sarampo apenas em alguns países como Afeganistão e Paquistão. Agora, eu quero aproveitar a sua pergunta e falar e reforçarmos que a gente não pode baixar a guarda, não é? Nós não podemos baixar a guarda, como a gente foi colocado. Infelizmente, passamos aí por uma pandemia, não é? Com a pandemia, tivemos toda aquela situação de ficarmos em casa, tivemos sim um impacto importante aí nas ações de vacinação. Agora, quero ressaltar que o impacto nas ações de vacinação não ocorreu apenas na pandemia. A gente já tem observado há alguns anos queda nas coberturas vacinais. E aí, mais uma vez, alguns fatores que eu quero só relembrar a todos, né? Algumas pessoas acham, ah, não preciso mais tomar vacina da polio. A paralisia infantil já não ocorre mais no Brasil há tanto tempo, então não preciso mais vacinar. Não, então quero reforçar, vacina da polio faz parte sim do calendário, essa vacina ainda não, essa doença não, não, essa vacina continua fazendo parte do calendário e nós não podemos baixar a guarda. A gente sabe muito bem, com a pandemia nós tivemos aí, né, toda a questão de isolamento, mas a comunicação hoje entre os vários continentes ainda continua existindo, né? Então, infelizmente, temos polio ainda em outros países do mundo. Então, resumindo, nenhuma vacina, certo, que faz parte do nosso calendário, deixou de ser aplicada. É fundamental. Então, temos o calendário da criança, do adolescente, do idoso, né? É fundamental, né, que o nosso ouvinte, por favor, se tiver alguma dúvida, compareça à unidade mais próxima da sua casa, né? E aí as nossas equipes irão sim avaliar o esquema de vacinação. Então, nenhuma vacina deixou de ser aplicada, exceto a varíola, né, que ela já não não existe mais há muito tempo. Mas sim, é fundamental. Então, mais uma vez reafirmando. Hoje, nós estamos aqui falando da campanha contra o vírus e influenza, né? Mas, hoje o Brasil tem um dos calendários aí comparáveis com países do primeiro mundo. Temos um calendário de vacinação para criança, para adolescente, para as pessoas com 60 anos ou mais, para grávida. Algumas pessoas perguntam, nossa, mas grávida pode tomar vacina? Sim, tem vacinas específicas para a grávida, sim. Então, só quero, acabei aí me estendendo na sua pergunta, na resposta da sua pergunta, mas vacina é um bem público fundamental, né? Vacina é fundamental na prevenção aí de todas as nossas doenças. Acrescentem a estudo que ela disse, das características do Brasil, o know-how de vacinação que o Brasil, como um país tropical e gigantesco, que outra nação teria uma organização para cobrir um país tão distinto, e às vezes tão inacessível, né? Se você for o norte, principalmente a região norte lá, gente, o cara, essa vacina vai percorrer, vai fazer viagens aéreas de navio, de canoa, de bicicleta, sabe Deus como, até chegar nos recantos mais distantes, né, doutora? É isso mesmo, né? Então, o Programa Nacional de Vacinação, né? O PNI já tem aí, né, uma história longa e toda uma experiência, né? Toda uma experiência. Então, é uma ação aí das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, e aí a gente sempre aproveita, né, esse momento para parabenizar essas nossas equipes, né? Que a ação de vacinação não é feita só na sala de vacina, né? Mas temos aí, como você já colocou e reforçando, as equipes volantes, né? Então, de procurar pessoas, né, em locais de difícil acesso e levar vacina e atualização do esquema de vacinação. E aí é isso, né? Trabalho conjunto e vamos em frente. Apesar da pandemia, né? Então, essas nossas ações de vacinação são fundamentais para que a gente mantenha em ordem, né, o nosso calendário vacinal. Doutora, voltando e falar novamente da vacina contra a gripe, o calendário da campanha é como os anos anteriores, doutora, tem a data. Agora nós estamos aí com idosos e profissionais da saúde, depois tem crianças, tem gestantes, é isso? Isso mesmo, exatamente, né? Então, como a gente colocou nesse primeiro bloco, pessoas com 60 anos ou mais, o trabalhador da saúde, a partir do dia 30 de abril vão entrar as crianças, a partir do 2 de maio grávidas hipoérperas e a partir do dia 9 de maio outros grupos, né, como a população indígena, professores, portadores de alguma deficiência, mas oportunamente, viremos aqui novamente e reforçaremos as várias etapas dessa grande campanha de vacinação, a nossa vigésia, olha, um quarto de século, né, já realizando essa grande campanha de vacinação contra o vírus e influenza. Ok, gente, vamos lembrar que essa campanha vai se estender até o dia 3 de junho, aí, evidentemente que as secretarias municipais de saúde também estarão, como aqui, divulgando toda essa campanha, mas valeu porque nós falamos com a doutora Helena Sato e aí sai da origem que é a secretaria. Essa informação que depois é adicionada com mais detalhes por cada município, no nosso caso, os municípios da região aqui também, procure ver aí o calendário direitinho, vá acompanhando, mas não deixe de vacinar e não deixarão de ser vacinados aqueles que estão dentro desses grupos aqui que precisam tomar a vacina contra a gripe e o sarampo numa campanha em duas etapas, é bom lembrar, até o dia 3 de junho. Foi ótima a sua entrevista e esclarecedora e por ela agradeço, doutora Helena. Eu que agradeço, Daécia Adalberto, pela oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, muito obrigado. Direto de São Paulo, da Secretaria de Estado de Saúde, falou com a gente, doutora Helena Sato, médica da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.